Glória a Deus! Passando aqui pra deixar uma palavra aqui da parte do Senhor Jesus, porque sempre é bom estarmos na presença de Deus, sempre é bom estarmos falando de Jesus. Não importa a prova que você está passando, não importa o que está acontecendo, não importa se está difícil, não importa se tudo está indo errado, se tudo está ao contrário do que você pensou, do que você planejou pra sua vida. Mas o que vale é saber que temos um Deus fiel, um Deus grande, um Deus que tudo pode e que vale a pena crer, vale a pena esperar, porque o tempo de Deus, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Se fosse por nós, nós queríamos tudo na hora que a gente quer, que a gente deseja, mas o Senhor é quem faz em nossa vida e o tempo dele é o tempo certo. Ele pega no ponto, no ponto certo, porque ele é o Deus que sabe todas as coisas, ele é o Deus que contempla o coração, Ele é o Deus que vê aquilo que você não vê, os planos de Satanás que são fojados por trás, que estão planejados na tua vida, na minha vida, na vida dos servos do Senhor, o Senhor todos vê. E por fim, quando todos pensarem que você está derrotado, quando todos pensarem que é o fim, que acabou, que você perdeu, aí o Senhor, é a vez do Senhor se levantar e mostrar que Ele é Deus na minha e na tua vida. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio porque eu sei o poder que esse Deus tem, e ai daquele que cai na mão desse Deus, ai daquele, porque quem cair pode estar na mão de Satanás, tem o Senhor para te livrar. Mas quando você cai na mão do Deus, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, que tem a chave da morte e do inferno, que manda no céu e na terra, quem poderá te livrar? Quem poderá te livrar das mãos do Senhor, que é quem te fez, que é quem manda em tudo. Então eu vou ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui em Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentar em pecados sobre pecado. O ai do Senhor é uma palavra muito forte. Ai, o ai do Senhor não tem a quem possa te livrar do ai do Senhor. Então se você está sendo rebelde, se você está procurando forças em outros, se você não está confiando que o seu Deus, ele pode, que ele vai fazer e está indo buscar forças em faraó, pare. Pare, porque o Senhor é quem vai agir, o Senhor é quem vai entrar nessa causa, é o Senhor quem vai estar nessa peleja. Nessa peleja, nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Nessa peleja, quem vai se levantar é o Todo-Poderoso. Agora, eu te digo uma coisa, não é no seu tempo. Não é no dia que você quer, não é na hora que você quer. É quando ele vê que o negócio está ali dando errado, que o negócio, muitos pensam que está prosseguindo, muitos pensam que está certo, estão se achando glorioso. Ah, ah, ele está acabado, ah, é o fim dele. Ah, aí é quando o Senhor se levanta, porque quando o Senhor se levanta, ele se levanta para te fazer vitorioso. Porque Lázaro, Marta e Maria estavam esperando Jesus. Ali eu creio que, eu creio que elas não, elas não tinham mais esperança, elas perderam toda esperança. Lázaro morreu, não tinha mais o que fazer. Para elas, não tinha mais. Mas o Senhor veio após quatro dias. Porque se o Senhor tivesse vindo antes, tinha sido um milagre igual. Tinha sido um milagre igual a todos que ele fez, ter curado, ter ressuscitado. Mas o Senhor quis ressuscitar após quatro dias, porque a glória dele é a maior. Porque após quatro dias já fedendo, aí esse foi o milagre grande. Assim é na minha e na tua vida. O Senhor vai se levantar. Quando você pensar que tudo acabou, aí o Senhor vai se levantar, vai te fazer vitorioso. E os teus perseguidores, e aqueles que te calunham, e aqueles que te perseguem, e até aqueles que se juntam, vão ter que ver a glória de Deus na minha e na tua vida. E tudo é para honrar a glória dele. E o que temos que fazer é só esperar. Porque o Senhor está lá no seu trono, vendo tudo o que está sendo planejado. O Senhor está lá no seu trono, vendo tudo. E ele vai se levantar. Creia, porque tome posse dessa palavra. Eu já tomei, e você tome também. Porque é para honrar a glória do nosso querido Deus. Amém?